Oi gente, olha só, tô vindo aqui pra contar pra vocês que eu gravei agora o programa da Sabina Sato, o Salá da Sato, foi super legal, falei de família, era o tema do programa, foi com a mãe dela, foi com a Andressa Suíta, que é linda, e que eu amo você, sua energia, sua generosidade, a forma como você trata a sua família, seus amigos, o seu trabalho, a sua filha, sua família tá sempre atrás de você, eu conheço todas elas, a sua irmã, sua mãe, e sei que é só gente incrível, e eu adorei a Andressa, aliás, conhecer um pouco mais de você, da sua história, da criação dos seus filhos, parabéns por tudo, e é isso, eu não sei quando o programa vai ao ar, mas daqui a pouco a Sabrina vai estar avisando, Sabrina, amei fazer mais uma vez estar com você, é por isso que você faz tanto sucesso assim, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite, amei, espero que eu tenha correspondido suas expectativas. Sucesso! Beijo pra sua mãe, beijo Andressa! Olha lá, Romeu, olha a Ivete Sangalo, olha, ela é a maior estrela que tem no Brasil, olha, um dia você vai conhecer ela, olha lá, Gael, a Ivete, olha, vai me mandar com a mãe, ah, arrasou os dois, ei, Ivete Sangalo, harmonia do samba! Tá solteira, mas não tá sozinha. Tomei de ver esse clipe maravilhoso do Xande e da Ivete, vou botar as crianças pra dormir, já já eu volto pra falar sobre Downy pra vocês. De vocês, da Downy, que deixam meu dia mais cheiroso cada vez mais. Obrigado, gente, pelo carinho, por tudo. Então é isso, gente, eu fiz esse post lá, só pra dizer pra vocês que eu amo a Downy, tenho muito orgulho dessa nossa parceria. Eu vim hoje falar do Downy Sensitiv, deixei pra vocês lá, vou deixar marcado aqui também o arroba Downy, pra vocês saberem um pouco mais sobre essa marca que eu amo de paixão. E é isso, pra dizer que eu sou super feliz, minhas roupas estão sempre maravilhosas e isso tudo por causa.